e vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera aí do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu dar trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um racha speedtest dessa vez estou aqui com a Sanchez aquela Sanchez moda que eu falei de lá que tem umas diferenciações diferenciadas Nossa cara falei muito bem agora e vou fazer um Sanchez versus Sanchez a Sanchez turnada no talo e a minha Sanchez aqui que eu nem sei se tá no talo também mas ela é moda de então vamos lá galera tudo pronto aqui vamos começando está eu e o Felipe Felipe conseguiu tirar a conexão da padoca que ele estava certo nesse momento está bom para ser um avião muito avião aqui lembrando que nós não pegaremos saída turbinada e jogamos essa corrida no modo fantasma para que não haja nenhum tipo de toda vez esqueça a palavra velho é porque você não tem nenhuma vantagem isso mesmo vamos lá então certo não vamos fazer aquele sistema de boa nem de empinar e nem também de ficar colocando o corpo para baixo para poder pegar um pouco mais de velocidade então vamos lá a Sanchez tá parei aqui acho que não tem muita diferença não cara aparei aparei aqui ó a Sanchez normal com essa Sanchez moda e acho que muda da moda mesmo a roda ali no estilo de roda que dá para você mudar vamos lá então a Sanchez moda e por enquanto tá ganhando aqui da Sanchez padrão aqui certo vamos lá que a gente vai aqui para o segundo teste então deu Sanchez moda de como eu já esperava achava que ela andava um pouco mais mas não tinha a certeza porque muitas vezes você pega um carro você acaba se empolgando e acha que ele anda mais mas quando você vai ver ele é igual que nem o Google Space Chimps lá Space Monkeys é igualzinho outro blister não tem diferença nenhuma então vamos lá mas aqui na realidade deu a Sanchez moda de vamos lá vamos ver aqui as parciais como que como é que saíram aqui as duas parciais então 36,040 da moda de conta 36,127 uma pequena diferença aí de uma para outra então vou agilizando tudo por aqui já volto com vocês e é nós voltamos aqui galera então vamos ver aqui a segunda parcial desse racha speed test de hoje eu estou pronto para jogar vamos lá Felipeira escolhendo as suas antes aí moleque lembrando que se você quiser deixar aí os seus vídeos é as suas sugestões vai deixando aí as sugestões que assim que possível nós vamos fazendo aí os rachas para vocês certo vai Felipe continua esse bobo aí fela da porra é um peixe o Felipe morreu o cara ah não começou ali então vamos lá não pegaremos a do turbinado nem faremos nenhum tipo de escamanascas certo mano então que que é escamanascas uma palavra totalmente indefinida criado por nós aqui onde eu moro por nós tipo eu e o bião vamos lá galera vamos sair daqui acelerando o forte aqui na nossa nossa chance se dias aí eu coloquei sanchez com essa cara me chamou de analfabeto analfabeto é com ver tipo mudou o mundo tá ligado né mudou o mundo porque eu não é sido um Z caras são todos metidos né velho escrito tem uns inscritos que eu vou falar para você que merecia nascer morto aqui velho então vamos lá galera a sanchez moda de está aqui ó ganhando de com a bela de uma folga aqui da outra certo mano então deu sanchez moda de versus a sanchez normal tu torna tornada no máximo então é isso galera gostou deixa aquele like favorito por dar uma avaliação na divulgação se caso você não conhece o canal gostou do que viu se inscreva por estar ocupando mais mais vídeos redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar as porque você não posso deixar o problema conteúdo também as pedi até também tem umas extensões para mozilla firefox e google chrome que se encontram aí na descrição para que vocês possam simplesmente acompanhar aí os vídeos no momento que saiba que a box do YouTube é totalmente bugada queria mais uma vez agradecer ao Felipe o canal do Felipe vai estar na descrição também agradecer ao brandon e o chorão que estão aqui comigo na cal quietinhos aqui me ajudando valeu galera desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bolas gostosas e gordas e fui